Madureira em destaque, hoje aqui nesse super mega evento e aqui temos a pessoa que é mentora intelectual de tudo isso, na verdade a idealizadora está aqui há anos produzindo esse mega evento, tudo bem Lorem? Bem, é uma satisfação ter vocês aqui, essa parceria do Paulo Undo de novo, sempre tendo a resposta, estamos aqui reivindicando os direitos de justiça igual para todos e vamos aqui ter uma tarde de alegria contra todas as formas de preconceito de discriminação e violação de direitos humanos. Mais um evento de sucesso. Mais um evento de sucesso, graças a Deus. Madureira em destaque, aqui na super cobertura da 15ª Parada do Orgulho LGBT, eu estou ao lado de nada menos de que Lorem, a organizadora desse sucesso. É a 15ª Parada LGBT, mais um ano de sucesso, graças a Deus. Obrigado pelo apoio de vocês também e dizer que a Parada é um abscífico, é uma forma de reivindicarmos todas as nossas cidadaninhas LGBT. Tivemos uma grande ação social e vamos achegar um público de um milhão de pessoas, essa massa de gente, mostrar que somos fortes, somos suburbanos e estamos aqui. Lorem, como você bem frisou, hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, mas é um dia de conscientização, reflexão também, esse público todo maravilhoso, que cada vez aumenta mais, eu não sei como, sempre cresce tanto a cada ano, e a rua está abarrotada. É gratificante demais, né? É muito gratificante a sociedade reconhecer que a Parada de Madureira é uma Parada da Família e uma Parada pacífica, e uma Parada com total segurança. Muito obrigado a vocês. É isso aí, a Lorem, organizadora aqui na Parada LGBT. Madureira em destaque, nessa festa maravilhosa, e temos aqui ao nosso lado uma figura emblemática, uma figura atuante e quase que folclórica na cidade, como o Rio de Janeiro. Lorem Alexandre, com um movimento em defesa das minorias, e vai falar um pouquinho sobre Madureira. Vamos falar um pouquinho sobre toda a história desse bairro maravilhoso. Boa tarde, querida. Boa tarde, boa tarde a todos. É importante, hoje nós estamos comemorando 400 anos de Madureira, essa história tradicional, esse bairro, que é um bairro da sociedade civil, que abrange todos os segmentos, sem qualquer tipo de preconceito e discriminação. É importante, dizemos que Madureira é a terra do samba, mas é a terra do amor, é a terra da cidadania plena, é a terra da área social, aonde a minha instituição, eu como presidente do grupo MGTT, que luta pela igualdade social, encontra todas as formas de preconceito e discriminação, tenho orgulho de ser sul-rubano e morar em Madureira, aonde eu teria toda a minha vida. Verdade, verdade. Fala um pouquinho sobre as próximas ações, quando é que vai acontecer, se você já tem data, como é que vai acontecer esse movimento aqui em Madureira? É, nós implantamos aqui a luta pelo segmento LGBT. Por quê? Porque além de ter a terra do samba, o carnaval, aonde existe todos os segmentos LGBT, porque somos bons no que fazemos, como cabeleireiro, como estilista, como cozinheiro, somos bons filhos, pagamos nossos impostos, Por que tanto preconceito e discriminação? Então, fundamos uma ONG há 15 anos atrás, e lutamos contra essas formas de preconceito e discriminação, aonde o Madureira abraçou essa causa, vamos fazer agora a 13ª parada LGBT de Madureira, aonde é o maior evento do bairro, o ano passado tivemos um público de um milhão e meio de pessoas, tivemos aqui uma parceria com várias órgãos públicos aqui, e com todas as comunidades da área. É importante dizer que a parada LGBT de Madureira é feita com a sociedade civil, na luta pela igualdade social e pela liberdade de expressão. Obrigado, Lore, sucesso! Obrigada, obrigado pela oportunidade, espero todos vocês, no dia 25 de agosto, na 10ª parada LGBT de Madureira. Obrigada! Só um instante, vamos gerar essa situação. Antes da parada, vamos pedir, aproveitar a todos que estão aqui, e pedir que essa base de alegria e de amor nos torne no nosso coração um luto, mas um luto pela causa, que não venha acontecer mais, essa parvagem sobre os nossos irmãos de luta, de seguimento, que ainda é discriminada, violada, os direitos humanos e assassinada por sua orientação sexual. Vamos pedir um minuto de silêncio, reivindicando cada uma de pessoas que estão aqui, a sua família, que em casa não aceite qualquer violação que seja dentro da sua casa e na rua. Não podemos aceitar no Brasil e nem no mundo, tamanho, tamanho de violação dos direitos humanos, na qual foram massacradas essas pessoas, numa casa gay, na Flórida. Isso atingiu a parada LGBT de Madureira, que estamos aqui solidários a essa causa, porque essa causa também é nossa. Não interessa o país, interessa o que atingiu aos nossos corações, e o coração é infinito mundial. Eu peço aos amigos e irmãos aqui presentes, que possamos fazer desse minuto, madrinha, melão aqui por favor, as pessoas que estão aqui, sendo laureados, e são para vir desse menos, as lideranças, as pessoas que vinham para cá, para que possamos juntos, madrinha, por favor, que possamos aqui juntos, juntos possamos, a esse mundo de pessoas, a sociedade presente, que pensem menos, como fossem antes, porque a tragédia reflete numa sociedade mundial, independente de países. O pedido, um minuto de silêncio, se todo mundo cantar, um minuto de silêncio, para todos aqueles que foram massacrados, que tiraram da sua família, aquele ser vivo, que estava naquela casa se divertindo, por serem patriotas, por pagarem seus impostos, por serem bons filhos, sejam pessoas que honram o seu voto, e que tragédia tem, o massacre, no maior país do mundo, é os Estados Unidos. Eu peço um minuto de silêncio, do amor com o coração, que é como estamos aqui no Brasil, somos um país, uma democracia de igualdade, contra essa forma, de violação de direitos humanos, e assassinato. Dignamos não a violência, e recorteamos o assassino que fez essa barbaia. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. F Of 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 Of